Exaltemos aquele que é digno De receber a honra e o poder Adoremos aquele que é santo E é o dono de todo o saber Exaltemos aquele que é digno De receber a honra e o poder Adoremos aquele que é santo E é o dono de todo o saber Adorai Exaltai Adorai Ao Cordeiro Santo de Deus Exaltemos aquele que é digno De receber a honra e o poder Exaltemos aquele que é santo E é o dono de todo o saber Adorai Adorai Exaltai Adorai Ao Cordeiro Santo de Deus Adorai Adorai Aleluia Exaltai Adorai Adorai Ao Cordeiro Santo de Deus Deus Adorai Adorai Meu Deus Adorai Ao Cordeiro Santo de Deus Ao Cordeiro Santo de Deus Ao Cordeiro Santo de Deus Oh, Glória Oh, Glória Oh, Glória a Deus Aleluia 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 Adorai Adorai EXaltai Adorai de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.